No capítulo de hoje de Amor Perfeito você verá, após Cândida contar para Gilda que Maree está morando na Irmandade, a vilã tem uma ideia genial para prejudicar a ex-enteada. Gilda, que quer destruir a vida da jovem Maria Elisa de qualquer jeito, denuncia a estadia de Maree na Irmandade para o bispo. Enquanto isso na delegacia, Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Maree, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Já o casal Luiz e Tânia, em conversa o jovem promete para a moça que falará com Cândida. Ivan encontra com o irmão e afirma a Luiz que irá ajudar a ele ficar com Tânia, mas o caçula de Anselmo sabe que o irmão está mentindo e começa uma forte discussão. Cândida flagra Luiz e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo. Após Sônia alertar Verônica, que Turíbio vai até o Rio de Janeiro denunciar a esposa por adultério, ela tenta ligar para Odilon, mas infelizmente sem sucesso. Na loja brasileira elegante, Maree começa a trabalhar para Wanda, e ao saber da novidade, Cândida conta para Gilda do novo emprego de Maria Elisa, e a vilã fica revoltada. Impaciente, em seguida Gilda exige que Silvio obrigue Wanda a demitir a exenteada. Neiva encontra com Maree na loja e diz que está sentindo a falta da jovem, e Maria Elisa diz que a única coisa boa que aconteceu com tudo isso, foi estar morando com Marcelino, e fala que se apegou muito ao menino. Enfim termina a obra da casa de Orlando, e sem pestanejar ele convida Maree para morar com ele. E no momento mais tenso do capítulo, os padres recebem um telegrama do bispo após denúncia de Gilda. O bispo dá ordem para a jovem deixar a instituição, já que abrigar uma mulher é contra as regras da Irmandade. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de amor perfeito.